Não nasci para o pecado, não, 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 não Não nasci para a vergonha, não, 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 não Não nasci para a derrota, não, 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 não Não nasci para a desonra, não, 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 não Eu nasci para o altar, nasci para adorar Eu nasci para a visão do coração de Deus Eu nasci para o altar, nasci para conquistar Eu não vou retroceder, eu nasci pra Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Eu nasci pra voltar, eu nasci pra adorar Eu nasci pra visão do coração de Deus Eu nasci pra voltar, eu nasci pra conquistar Eu não vou retroceder, eu nasci pra Deus Eu, eu, 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 eu nasci pra Deus Ah, você tem um dono Você não nasceu pro pecado Você não nasceu pra vergonha Você não nasceu pra desonra Você não nasceu pra derrota, pro pânico, pra loucura Você nasceu pra Deus Eu, eu, eu nasci 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 pra Deus eu nasci pra Deus Eu nasci pra Deus ah, eu tenho certeza disso pra Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Amém